Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel. E me tira dessa cova, e me leva até o céu. Já vi fogo terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas, e ao mar os teus limites. Eu me sinto tão cego, no teu colo altíssimo. Não há pergolhos, nem portas. E se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa. Que se fechem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma. Não há pergolhos, nem culpa. Não há pergolhos, nem culpa. Não há pergolhos, nem culpa. Que se fechem de pé diante de nós. Não há pergolhos. E se fechem de pé diante de nós. Não há pergolhos, nem culpa. Corta, que se fechem diante da tua voz Não há doenças, nem culpa Que fiquem de pé diante de nós Que a tempestade se acalma Na voz daquele título criou Pois a palavra é pura Escudo para os que nele creem Escudo para os que nele creem Escudo para os que nele creem Adiós